Tudo bom, pessoal? Indo almoçar com um cliente meu, resolvi gravar um vídeo aqui pra vocês, porque eu recebi um vídeo hoje de manhã cedo pedindo que eu comentasse e logo depois me mandaram no Instagram também o mesmo vídeo pedindo que eu comentasse. Enfim, eu fiquei até assustado com a situação, mas como eu já vi acontecer algumas coisas semelhantes aqui, eu queria fazer um comparativo. Eu não quero comentar sobre o que aconteceu no Brasil, mas eu quero tração comparativo só pra vocês entenderem aqui algumas coisas. Uma moça, parece que ela tem 29 anos, ela foi... A câmera, eu vou pedir pro pessoal da edição aqui, se eles conseguirem tirar os takes desse vídeo sem que a gente tome algum tipo de direito autoral, alguma coisa aí, eu vou pedir pra eles colocarem aqui pra vocês irem vendo. Essa moça, com 29 anos, o filho dela, ela foi visitar alguém nesse condomínio, ela não morava naquele condomínio, ela era visita naquele condomínio. Ela entrou numa quadra onde tinham várias crianças brincando e ela, sem falar nada, ela deu um tapa na cara de uma menina de 11 anos. Vocês vão ver que a moça ali, ela era bem maior do que a menina, assim, bem maior mesmo. Enfim, é o tipo da coisa que acaba revoltando bastante a gente e faz a gente pensar como pai, o mundo em que a gente está realmente vivendo. Mas vamos lá, vamos falar sobre essa questão. A história se resume no seguinte, até onde eu entendi pelo que foi relatado na delegacia depois. As crianças estavam brincando, o filho dessa moça chegou ali na quadra, na quadra, brigou com um menino e com uma menina, essa menina inclusive, bateu no menino, veio uma outra criança separar, aí, obviamente, com um menino idiota, brigão, como esse, mal educado, e a gente consegue enxergar por quê, vendo as atitudes da mãe dele, ele foi chorar pra mamãe, dizendo que ele tinha, que não queriam deixar ele brincar, e que tinham brigado com ele. A mamãe, super equilibrada, vocês veem aí que é uma pessoa extremamente equilibrada, super pontual, uma pessoa bem educada, assim, bem bacana mesmo, ela foi lá e deu um tapa na cara da menina de 11 anos. Eu pergunto pra vocês, né? Depois a gente vai falar sobre essa questão, vou contar uma história que aconteceu até aqui nos Estados Unidos, mas eu pergunto pra vocês, se fosse filha de vocês, como é que essa moça estaria hoje? Eu, eu, honestamente, eu não sei dizer pra vocês, porque, como pai, é difícil a gente, como pai, como mãe, né? É difícil a gente imaginar uma situação num momento desse. A moça disse lá que ela estava bêbada, mas esse é o tipo de coisa que, na minha concepção, né? Ah, estava bêbada, estava drogada. Não, estava bêbada, estava drogada, drogada porque ele se colocou nessa posição, né? Ninguém foi lá e injetou álcool nas veias dela, ou ninguém foi lá e forçou essa pessoa a consumir algum tipo de bebida, né? Então, ela se colocou nessa condição. E se ela não consegue se controlar nessa condição, imagina o que ela deve fazer dentro de casa. Imagina como deve ser a família dessa mulher. E aí, eu deixo até para os advogados de família aqui, para comentarem, né? A questão da guarda. Muita gente fala, ah, mas se fosse pai do meu filho, perdi a guarda. Tá bom? E se fosse mãe do seu filho? Eu queria ouvir os comentários aí das pessoas de plantão também. Mas vou contar para vocês o que aconteceu aqui nos Estados Unidos, há um tempo atrás, para vocês verem a diferença de legislação e como as coisas funcionam por aqui, até para você ficar ligado, tá? Porque isso pode acontecer. Já vi acontecer, presenciei acontecendo, e já ouvi muitas histórias de que essas coisas acontecem. Em 2016, mais ou menos, eu tive um cliente, ele veio aqui para os Estados Unidos, não foi um cliente meu de imigração, foi um cliente meu de business. Ele fez uma implantação de uma... não foi bem uma filial, né? Ele tinha uma indústria no Brasil, ele queria vender os produtos dele aqui, então ele meio que fez uma importadora dos produtos dele aqui para vender aqui nos Estados Unidos. E eu o ajudei na estruturação desse projeto dele, ficou um projeto super legal. E para comemorar isso, ele já tinha feito um EB-5 há quatro anos antes disso, com outro escritório, já estava com o green card dele na mão. E ele comprou um barco para comemorar aquela abertura da empresa dele, inclusive o barco dele levou o nome da empresa dele, né? Ele tinha o nome da mesma empresa dele. Tudo bacana, legal. Ele me chamou para ir para o barco dele no final de semana com o meu filho. Nós fomos para o barco. E lá nesse barco, era um barco razoavelmente grande, se não me engano, era um barco de 40 pés. Tinha mais seis pessoas. Além dele, da mulher e do filho, tinha mais seis pessoas além de mim e o meu filho também. E nessas pessoas tinham duas crianças. Meu filho e mais duas, mais três crianças, né? Meu filho, o filho dele, que tinha mais ou menos a mesma idade, o filho dele é dois anos mais velho que o meu filho. E outras duas crianças do condomínio dele, amigos do filho dele. E a gente foi lá, paramos ali no sandbar, fizemos um churrasco e a gente conversando, batendo papo e tudo mais. O que aconteceu? A gente, na hora que nós estávamos saindo, as crianças estavam, os meninos, né? Estavam todos ali na proa do barco, na parte da frente do barco. E os adultos estavam todos na parte de trás. aí o barco, na hora que ele foi acelerar, porque tem uma parte ali no canal, né? Onde liga ali o sandbar para a parte mais norte ali para subir ali no sentido aventura, pompa, no Fort Lauderdale, você pega um canal ali que vai marginando a praia e você vai por ele. E em alguns trechos ali você tem que ficar bem devagar e em alguns trechos você pode acelerar, né? Nesse trecho que podia acelerar, ele falou para todo mundo se segurem. E aí as crianças vieram para trás do barco, sentaram todos num banco grande que tinha assim atrás do barco e ele acelerou. Na hora que ele acelerou, o copo que estava na mão de um dos homens que estavam lá caiu no chão. Era um copo de vidro, o que eu já particularmente não acho muito inteligente para ter num barco, mas enfim. Eu até falei isso para ele, falei, pô, cara, copo de vidro em barco é complicado. Esse copo caiu no chão e no que ele caiu no chão ele foi para trás e acabou cortando pouquinha coisa, mas pouquinha coisa mesmo quase todas as crianças com exceção do filho do dono do barco todos os demais teve ali um caquinho de vidro que na hora que estourou ele voou e no que voou cortou um pedacinho do pé ou da batata da perna mas foram coisinhas assim bobas, foram cortinhos bestas. Meu filho também se machucou, ele teve ali três cortinhos pequenos parecia navalhazinha cortando assim todo mundo saiu correndo para pegar chinelo para depois não andar no barco e tudo mais e foi para recolher aquilo ali e as crianças começaram a sangrar qualquer cortinho criança sangra para caramba então enfim foi aquela história mas nada sério nada sério todos saímos do barco está tudo bem está tudo bem está tudo bem está tudo legal está tudo beleza está tudo tranquilo vamos está tudo bem cada um foi para a sua casa passou mais ou menos uma semana esse meu amigo que tinha sido meu cliente me ligou e falou Daniel vamos almoçar que eu preciso conversar com você vamos almoçar aí nós fomos almoçar ali num restaurante que tem bem na entrada ali do shopping aventura sentamos ali conversamos e ele me contou que esse amigo dele que mora no mesmo condomínio que ele cujo filho teve um corte também no pé assim como todos os demais tinha contratado um advogado para processá-lo e esse advogado para não processá-lo estava cobrando 50 mil dólares de indenização que ele pegou o telefone e ligou para o amigo americano e que esse amigo dele disse para ele olha continuamos amigos eu gosto muito de você mas aconteceu um acidente aqui nos Estados Unidos é muito comum a gente processar por esse tipo de coisa e eu conversei com o meu advogado ele disse que é um direito do meu filho e eu estou processando por causa disso aí ele mandou ali os gastos médicos que o menino teve eu particularmente quem sou eu para contestar o médico mas eu vi o que aconteceu com o meu filho meu filho eu gastei um metrolate ali e três band-aids né e o médico dele tinha apresentado uma conta de nove mil dólares e falou que podia infeccionar deu remédio isso e aquilo enfim e ele estava cobrando 50 resumo para vocês esse meu amigo acabou fechando um acordo com o advogado dele o advogado da outra parte lá por 15 mil em três pagamentos ele fez três pagamentos de 15 mil para não ter processo não ter dor de cabeça não ter coisa ele estava morrendo de medo por causa de credit score baixar seguro aumentar o seguro do barco e esse tipo de coisa e aí depois numa outra conversa a gente estava conversando e batendo papo o copo que caiu no chão foi o copo do pai do menino aí vocês me perguntam foi má fé? não duvido duvido eu duvido que tenha sido má fé porque ninguém de sã consciência faria algo assim intencionalmente para machucar o próprio filho e os outros né mas é curioso como o próprio pai do menino que derrubou o copo no chão que machucou o filho dele ele entra com um processo pedindo uma indenização absurda por uma dor ou por um machucado ou por uma coisa que ele mesmo deu causa mas que ok poderia ter sido evitado se o dono do barco tivesse copos de acrílico por exemplo de plástico por exemplo poderia né mas eu quis contar isso aqui para vocês para vocês verem como às vezes pessoas desequilibradas como essa moça do começo do vídeo ou pessoas mal intencionadas acabam se utilizando de de artifícios ou de de má má fé mesmo para tirar um benefício por uma interpretação de uma lei por uma má interpretação de uma lei feita por um advogado que também está mal intencionado para que ele tire uma vantagem né por exemplo a lei que protege a essa questão de acidentes do sleeping fall que você vê muito aqui nos Estados Unidos ele quer proteger ele quer obrigar os comércios e as empresas e as pessoas a tomarem cuidado e não deixarem calçado ensaboado o chão molhado porque pode passar um idoso pode passar alguém que não viu e acaba se machucando realmente mas isso acaba virando um comércio dos oportunistas né se vocês forem olhar aquele aquele vídeo que eu fiz até recentemente teve uma repercussão super grande várias vários advogados e várias advogadas e eu fiquei muito surpreso e muito feliz porque muitas mulheres comentaram ali de uma forma de uma postura super firme e super legal mesmo dizendo olha essa mulher é uma interesseira né a que pediu ali pensão socioafetiva a criação do instituto da legislação da pensão socioafetiva ela teve um objetivo mas e que eu acho que é corretíssimo né você imagina você se casa com uma pessoa seja mulher ou seja homem porque a pensão socioafetiva cabe também no caso de mulher tá não vai pensando que é só contra homem isso não essa pessoa essa pessoa se casa com a outra passa anos com o filho da outra e depois do nada simplesmente larga tudo tchau e dane-se a criança e dane-se todo mundo quando a referência seja de pai ou seja de mãe inclusive como provedor ou provedora veio dessa pessoa né então eu acho que o instituto ele foi muito bem criado muito bem organizado mas ele tá sendo mal utilizado porque infelizmente as pessoas estão usando disso pra tirar vantagem como na minha opinião como foi o caso dessa moça que eu contei a história aí pra vocês né então eu deixo aqui pra vocês pensarem né muitas vezes nessa questão as pessoas acham que ah não se quebrar um copo não tem problema nenhum tá tudo certo no Brasil se isso acontecesse todo mundo ia ia falar ah vai pode casar Sarah fica tranquilo não é bem assim que as coisas funcionam existem oportunistas no Brasil existem oportunistas nos Estados Unidos esse caso na minha opinião e eu falo pra vocês porque eu vi isso acontecendo a mesma coisa aconteceu com o meu filho meu filho também se machucou foi nada besteira e eu particularmente não eu fiquei surpreso com a atitude desse amigo vizinho do mesmo condomínio entrou com esse processo mas eu queria que vocês deixassem aqui comentário de vocês o que vocês acharam dessa moça que bateu na cara da menina lá imagina se fosse aqui o que isso aí poderia render essa mulher com certeza estaria presa infelizmente no Brasil isso não é bem assim que acontece mas aqui ela estaria e talvez ela ainda ia tomar um sopapo dentro da cadeia pra largar a mão de ser trouxa e essas questões dos oportunismos que a gente vê acontecendo usando legislações boas que foram criadas pra coisas boas a gente vê algumas pessoas deturpando isso e infelizmente a gente vê alguns advogados deturpando isso pra tirar uma vantagem de outras pessoas deixa aqui o que vocês acham dessa situação grande abraço fiquem com Deus obrigado obrigado